Eu fiz uma fogueirinha Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que existia Lá, 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 eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que existia Lá, 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 eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor 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 A CIDADE NO BRASIL